O texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de toda a igreja. Jesus Cristo, como eu já disse aqui em uma ocasião, o intuito principal dele não era ser famoso, não era operar milagres, não era fazer prodígios. O intuito principal de Cristo não era esse, embora ele fez essas coisas e ele é o homem mais famoso da história da humanidade. Mas o intuito principal de Cristo aqui era estabelecer uma igreja, era arrancar o ser humano das trevas para a sua gloriosa luz. O apóstolo Paulo diz que todos nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. Ou seja, todos nós estávamos destinados ao inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O projeto principal de Cristo era nos dar a vida eterna. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo um dos períodos mais difíceis que a igreja já enfrentou, que o povo já enfrentou. Não é, de fato, a primeira pandemia mundial. Não é. Todo mundo que conhece um pouco de história sabe que nós já tivemos pelo menos umas cinco pandemias aí no passado que mataram muito, muito mais do que esta pandemia causada pelo Covid-19. Mas, mesmo assim, nós estamos perdendo vidas, estamos perdendo pessoas. E, nesta ocasião, o céu ou o inferno estão ganhando pessoas. É um momento de nós agarrarmos na nossa fé e não abrir mão dela. Porque a Bíblia diz que chegaria tempos em que quem vos matasse cuidaria em fazer um favor para Deus. Agora, por que fazer um favor para Deus? Porque a morte para o cristão é o passaporte para o céu. Paulo disse que não sabia para ele se era melhor ficar vivo ou se morrer. Podemos nos deparar com a morte a qualquer momento, não só por esta pandemia. Podemos nos deparar com a morte em um acidente. Podemos nos deparar com a morte em um assalto. Podemos nos deparar com a morte em uma situação qualquer por aí. Mas, o cristão em Cristo tem que estar com a sua fé firmada em Cristo. E naquilo que Ele nos deu morrendo na cruz do Calvário. O que foi que Ele nos deu? A vida eterna. Podemos até morrer aqui a carne. Mas, viveremos para sempre na eternidade com Cristo. Cristo, esta é de fato a esperança da igreja de Cristo Jesus. E nós não devemos abrir mão disso. Cristo, ainda quando estava aqui, Ele disse que iria, mas não nos deixaria órfãos. que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o qual estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Nós temos um Deus, nós temos o Espírito Santo, que até nos momentos que nós não conseguimos falar nada, que nós só choramos. Ele intercede diante do Pai com gemidos inespremíveis. Você não é órfão de um Deus, aleluia, você tem um Deus, que não vai te deixar, que não vai te abandonar, que não vai te desamparar, em hipótese alguma. Aleluia, até para morrer, o crente tem privilégio. Porque a Bíblia diz que preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Ou glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, mas existe um céu de glória nos esperando. Quando estiver próximo ou acontecer a nossa partida, seja ela individual ou no arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Aleluia, já dizia o cantor lá. Aleluia, cortejos fúnebres não vão passar. Lá não haverá velório, lá não haverá angústia. Lá não haverá fome, lá não haverá dor. Lá será dias de glória. Aleluia, eternidade de glória. Será maravilhoso. É por isso que nós não podemos abrir mão. De irmos morar no céu. Jesus, ele disse assim, olha. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não, não vou lhe ter dito. Irei vos preparar lugar. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. A Bíblia também diz assim como ele é. Nós seremos. Oh glória. Aleluia. Eu tenho uma fé, uma esperança. E eu não abro mão disso. Eu quero ir morar no céu. Eu fico imaginando. Uma das maiores empresas de construção do Distrito Federal. É a empresa do Paulo Otávio. Com certeza você já viu diversos prédios com a plaquinha do Paulo Otávio. E eu fico pensando. Essas empresas, alguns arquitetos, alguns pedreiros, alguns homens têm a capacidade de construir monumentos que a gente fica de boca aberta. Eu entrei dentro de uma casa em Jatai, Goiás, que eu considero a casa mais bonita que eu já fui na minha vida. Eu fiquei olhando aquela casa e eu fiquei maravilhado em cada cômodo que eu entrava. Há os detalhes das paredes, das lâmpadas, as luminárias, o teto. E eu fico pensando. Se o ser humano que tem a mente limitada é capaz de fazer algo tão lindo. Imagine comigo o nosso Cristo, que é Deus. Toda autoridade foi lhe dada no céu e na terra. Aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que o vento e o mar lhe obedece. Aquele que todas as vezes que cruzou com a morte, o defunto ressuscitou. Aquele, aleluia, a quem mandou o maná do céu. O desejado das nações. O amado das nossas almas. Aquele que andou por cima das águas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que multiplicou o pão. Aquele que multiplicou o peixe. Aquele que tirou moeda da boca de peixe. Aquele que atravessou paredes para se apresentar aos seus discípulos. Imagine comigo, foi ele quem disse. Aleluia, na casa de meu pai há muitas moradas. Senão eu não vou lhe ter dito. Irei vos preparar lugar. Se aqui o homem com a mente limitada é capaz de fazer casas tão lindas. Imagine a casa que o meu Cristo está preparando para você. Imagine a mansão que o meu Cristo está preparando para você. Será perfeita. Será maravilhosa. Ô glória. As ruas do condomínio de luxo que nós vamos morar. É de ouro e de cristal. Os muros são de jaspe. Ô glória. Ô glória. A rabanésia. Será maravilhoso. A nossa morada. Pense tanta gente em dificuldade passando aluguel. Tanta gente pagando aluguel, melhor dizendo. Tanta gente lutando para construir sua casinha. Mas nós vamos morar em uma mansão celestial. Jesus. Ele prometeu a nós o Espírito. Ele disse que não nos deixaria óculos. Mas enviaria o Espírito. O Espírito Santo recebeu a incumbência de adornar a igreja. De preparar a igreja para conduzi-la ao céu. O Espírito Santo não vai falhar na missão que lhe foi dada. Sabe por quê? O pai não falhou em enviar o filho. O filho não falhou em morrer na cruz e cumprir o plano do pai. O Espírito não vai falhar em cumprir o plano do pai, do filho e do Espírito Santo. Ele vai adornar a mim. Ele vai adornar a você. E no dia do arrebatamento. Aqueles que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro depois nós. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados. A gente se encontra com quem morreu nos ares e nas nuvens. A gente se encontra com Cristo. E lá nós o veremos como ele é. E seremos como ele é. O veremos face a face. Caminharemos em direção ao trono. Seremos a noiva eleita amada do Cordeiro. Aleluia. Eu não vejo a hora de a trombeta tocar. Tem hora que eu me pego orando Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Glória. O nosso fôlego de vida. O nosso Espírito. Ele veio de Deus. Para Deus retornará. Deus soprou nas narinas de Adão. Aleluia. O nosso Espírito. Veio do céu para o céu. Retornará. A nossa alma ela vai. Para onde a gente decidir que ela vá. E o nosso corpo da terra. Veio para a terra. Volta. Mas quando a trombeta tocar até o corpo será glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Mas tendo essa essência do céu dentro de nós. Existem momentos que nós sentimos saudade do céu. Existem momentos que a gente quer o céu. E geralmente esses momentos acontecem quando a gente está passando provas terríveis. A gente sente uma saudade do céu. É por covardia pregador. Não de maneira nenhuma. É porque a gente não está aguentando a prova pregador. Não. Não é por isso. É porque diante da luta a gente fica mais sensível. As coisas de Deus. A gente começa a buscar mais. E quando a gente se aproxima das coisas do céu. A gente passa a ter aquele sentimento de querer estar no céu com Cristo. Aleluia. E estando lá obviamente todo o sofrimento cessará. Então será maravilhoso quando a gente for para lá. Jesus no monte das oliveiras. Ele recebe uma pergunta. Ele responde aos discípulos. Ele responde aos discípulos que eles não precisariam saber. mas que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Que eles seriam cheios do Espírito Santo e seriam testemunhas em toda a Judéia e até os confins da terra. E Jesus começa a ser elevado às alturas. E todo mundo que estava lá ficou olhando. Se eu estivesse lá eu também tinha ficado olhando é claro. Não é todo dia que a gente vê Jesus ainda mais flutuando por aí. E todo mundo olhando assim. E Jesus foi subindo, subindo, subindo e ele desapareceu nas nuvens. No mesmo instante todo mundo ficou lá imaginando. Será que ele vai descer? Será que ele foi só dar um passeio lá no céu? Será que ele foi buscar alguma coisa lá no céu e vai voltar? Todo mundo ali olhando. Aparece dois homens de branco do lado e começam a dizer. Varões galileus, por que estáis com os olhos fitos no céu? Esse Cristo que vocês viram sendo recebido lá em cima. Da mesma forma que vocês viram ele subir. Verão ele descer. Cristo vai descer. Já dizia o cantor. Breve Cristo vai descer. E a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Oh glória. A qualquer momento ele virá. A promessa do arrebatamento. Ela é infalível. Ela é eminente. Ela é certeira. Ela vai acontecer. Glória seja dada ao nome de Jesus. É por isso que a Bíblia diz. Buscai em primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas. Serão acrescentadas. O que é acréscimo? O que vai ser acrescentado? É as demais coisas. E o que é prioridade? Buscai em primeiro lugar. O reino de Deus. Prioridade. Reino de Deus. Acréscimo. Acréscimo. As demais coisas. Que pena. E que tristeza. Para mim. É ver igrejas se modernizando. E buscando. Em primeiro lugar. As demais coisas. E deixando como acréscimo. O reino de Deus. E a igreja que vai morar no céu. Ela não pode. Aleluia. deixar como acréscimo aquilo que é prioridade. e deixar como prioridade aquilo que é acréscimo. O reino de Deus. É a maior esperança da igreja. O dia que entendemos isso. Frustração nenhuma terrena. Vai nos abalar. Oh glória. Eu fico lembrando de Pedro e João. Quando foram açoitados com vara. Em vez de eles ficarem tristes. E pedir para mudar de igreja. Não. Em vez de eles ficarem com birrinha. E postarem em uma rede social. Não. Não tinha rede social na época. Tudo bem. Eles podiam ir lá. E escrever no muro das lamentações. Mas eles fazem isso. Não. E o que é que eles fazem. A Bíblia diz que eles se alegram. Aleluias. E começam a comemorar. Por pela primeira vez. Padecer. Por causa do evangelho. De Jesus Cristo. O que é isso. É certeza da fé que tem. É certeza do céu que vai morar. As coisas da terra. O sofrimento da terra. Ele é passageiro. Mas a alegria do céu. Será eterna. Oh glória. É por isso que vale a pena. Esperar em Deus. Vale a pena. Ficar crente. E nós temos um Espírito Santo. Que nos acompanha. Nos momentos difíceis. Aleluia. Louvado seja. O nome do Senhor dos Exércitos. Olha só irmãos. Aleluias. A Bíblia diz. No livro de Mateus. Capítulo de número 25. Que será dito a igreja. Vinde. Benditos de meu Pai. Possuir por herança. O reino que vos está preparado. Desde a fundação. Desde a fundação. Do mundo. Aleluias. E ele vai dizer. Mateus vai escrever. Dizendo. Aleluia. Que. Oh glória. Tive fome. E me deste de comer. Tive sede. E me deste de beber. Tive nu. E me vestiste. Aleluia. E eles vão perguntar. Senhor. Quando foi. Que tu estava com fome. Não lembramos. E te demos comida. Quando foi. Que tu estava. Precisando de roupa. E nós te demos roupa. Não lembramos. Quando foi. Que tu estava. Doente. E a gente foi. Visitar. Quando foi. Essas coisas. Não lembramos. E o Senhor vai dizer. Quando fizeste isso. Por um dos meus pequeninos. A mim. Fizeste. Por contrapartida. Alguns. Ele vai dizer. Apartai-vos de mim. Malditos. Para o fogo eterno. Porque. Eu tive fome. E não me deram de comer. Tive sede. E não me deram de beber. Tive nu. E não me vestisse. Estive enfermo. E não me visitaste. E eles vão dizer. Senhor. Quando ocorreu. Essas coisas. E nós não fizemos. E o Senhor. Vai dizer. Mais uma vez. Quando não fizeste. A um dos meus pequeninos. A mim. Não fizeste. O que tem. De líderes. Ricos. Que se não se arrependerem. E mudarem de atitude. Irão apodrecer. No inferno. Porque tem muita gente. Que está tendo fome. E não está recebendo auxílio. Está tendo sede. E não está recebendo auxílio. Está. Aleluia. Precisando se vestir. E não está recebendo auxílio. Está. Precisando. Aleluia. De uma visita. E não está. Recebendo auxílio de visita. E o dia. Do juízo. Virá. E todas essas coisas. Serão cobradas. Irão dizer. Senhor. Mas em teu nome. Eu preguei. Em teu nome. Profetizei. Em teu nome. Expulsei demônio. Jesus vai dizer. Aparta-te de mim. Para o fogo eterno. Vocês não tem parte comigo. Eu não conheço vocês. Aleluia. Se existe uma coisa. Que o cristão. Que almeja o céu. Não pode fazer. É ser desumano. A igreja de Cristo. Ela tem que perseverar. Aleluia. Na doutrina dos apóstolos. Na comunhão. E no partido pão. Se não. Não tem céu. Para nós. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Deus tem visto. Aleluia. As pessoas pedindo socorro. E eu não estou falando aqui. De quem não pode ajudar não. Eu não estou falando aqui. De quem não pode estender a mão não. Eu estou falando. De líderes ricos. Cristãos ricos. Que viraram amantes do seu dinheiro. Que viraram amantes das suas riquezas. São usurpadores. Pessoas que não tem coragem. De dar um pão para ninguém. E pessoas da mesma igreja dele passando fome. Pessoas que já pediram ajuda. E levaram não na cara. São essas pessoas. Que provavelmente. Daqui a 70 anos. Estarão apodrecendo no inferno. Sabe por quê? Porque os pequeninos tiveram fome. E não foram socorridos. Os pequeninos precisaram de ajudas. E não foram socorridos. E Cristo deixou bem claro. Que esses pequeninos. Representam a sua própria pessoa. Ele vai dizer. Quando a mim fizeste. Quando fizeste a um dos meus pequeninos. A mim fizeste. Quando não fizeste a um dos meus pequeninos. A mim não fizeste. Então investir no cristão. Que está precisando. É investir em Cristo. E lá no céu. Será recompensado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Oh aleluia. Glória. Glória. Mas eu quero aqui caminhar. Para a gente encerrar. Jesus disse. Olha recebereis. Poder. Ao descer sobre vós. A virtude do Espírito Santo. E sereis minha testemunha. Tanto em Samaria. Toda a Judéia. E até os confins da terra. Ficar em Jerusalém. Até que do alto. Sejais revestido de poder. Esta era. A palavra. De promessa de Cristo. Aí algumas pessoas. Bem mais do que as 120 que estavam. Vão para o local. De oração. Esperam. Um dia. Não acontece nada. Esperam dois dias. Não acontece nada. Eu acredito que a expectativa. Passa para o terceiro dia. Porque. Jesus. Morreu. E no terceiro dia. Ressuscitou. Ao pai. O filho. E o Espírito Santo. Provavelmente. Eles devem ter pensado. É um dia em nome do pai. Outro dia em nome do filho. O terceiro dia. Certamente. É o dia do Espírito Santo. Mas chega o terceiro dia. E não acontece. Nada. Então. Eu acredito que. Depois do terceiro dia. Algumas pessoas. Começaram a dizer. Olha. Eu preciso ir para casa. Quando vocês receberem. Vocês. Me avisam. Manda alguém lá em casa. Avisar. Eu preciso resolver uns negócios. Ali. Olha. Eu. Estou cansado. Três dias. Já orando. E nada. Eu acho que vai demorar. Um pouco ainda. Eu vou para casa. Descansar. E algumas pessoas. Foram se retirando. Eu não sei como. Mas foram se retirando. Sabe por que? Nem todo mundo. Que recebeu a promessa. Junto com você. Vai viver a promessa. Junto com você. Só vai viver a promessa. Quem perseverar. Quando eu aceitei Jesus. Eu tinha uma turma. De pregador. Que a gente se trancava. No quarto. Lendo o bíblia. Assistindo pregação. Ia para o monte. Passava horas. Orando. E todos nós. Recebemos promessas. Que iríamos pregar o Brasil inteiro. E. Para a tristeza do meu coração. Que eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que todos eles. Estivessem aqui hoje. Abrilhantando esse altar. Adorando a Deus comigo. Pregando aqui. Constantemente. Como eu venho pregar. Mas. Infelizmente. Alguns deles. Abandonaram a promessa. Um deles. Eu tive uma triste notícia. Que está internado. Numa casa de recuperação. Porque caiu no crack. E começou a vender. Suas roupas. Seus relógios. Celular. Tudo. E a esposa dele. Estava desesperada. Pedindo oração. Então. É tristeza ouvir isso. Mas essa é a realidade. Nem tudo que recebeu a promessa. Nem todo mundo que recebeu a promessa contigo. Vai viver a promessa contigo. E o que eu faço pregador? Persevera. Só vai viver a promessa. Os perseverantes. E eu acredito que alguém deve ter dito. Não. Não vai embora não. É porque é no sétimo dia. Tu esqueceu que Deus gosta de trabalhar com o número sete. Seis dias o Senhor fez a terra e tudo. No sétimo dia ele descansou. Caim matou Abel. Filho da promessa. Se chamou. Sete. Durante. É. O período em que Deus foi dar Jericó a Josué. Josué arruziou a cidade durante sete dias. E no sétimo dia eles deu sete voltas. E na sétima volta. As muralhas de Jericó caíram por terra. Não lembra do profeta Elias. Que mandou o seu moço subir ao cume do monte. E ele foi uma vez. Não viu nada. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Na sétima ele volta gritando. Elias. Eu vejo uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. E Elias olha e diz. Então vai lá e diga para Acabe. Que Deus vai mandar chuva sobre a face da terra. Então. Deus gosta de trabalhar com sete. Se você for ver. Toda a Bíblia você vai ver algumas coisas com sete. Sete tranças tinha no cabelo de Sansão. E também de Samuel. E todo Nazireu tinha sete tranças no cabelo. Se você for ver. A Bíblia fala das sete taças da ira de Deus. Dos sete trovões. Das sete trombetas. A Bíblia fala que no céu tem sete tochas de fogo. Que representam sete espíritos de Deus. A Bíblia diz que Deus tem sete par de olhos. Que estão sobre toda a terra. Vendo tudo e todos. A Bíblia fala sobre os sete castiçais de ouro. Aleluia. Então Deus gosta de trabalhar com sete. Provavelmente a expectativa deles. Fica para o dia de número sete. Chega o quarto dia. Não acontece nada. O quinto dia. Não acontece nada. O sexto dia. Não acontece nada. No sétimo dia. Acredito que eles madrugam. Em fervor de oração. A consagração começa cedo. E eles estão orando. Ou cantando aquela canção. Então vem. Como prometeste. Derrama o teu espírito. Derrama o teu espírito. E passa o dia todinho orando. Clamando. Jesus. Tu fizeste a promessa. Estamos aqui. Alguns declarando. Não sairemos daqui. Enquanto do alto. Não fomos revestidos de poder. Mas termina o sétimo dia. E nada de o Espírito Santo descer. Acredito que alguns olharam e disseram. Olha. Eu não vou esperar não. Porque provavelmente. Vai ser com quarenta dias. Jesus ficou quarenta dias no deserto. Moisés ficou quarenta dias no monte. É quarenta dias mesmo. Eu não vou. Não vou esperar não. Se vocês quiserem esperar. Fique por aí. E Jesus sabe o que faz. Os céus. Sabe o que fazem. Aleluia. Passa o oitavo dia. Algumas pessoas começam a ir embora. O nono dia. Algumas pessoas continuam indo embora. E no décimo dia. Cento e vinte perseveraram. Agora me chama a atenção. Que era no dia. De pentecostes. E festa de pentecoste. E festa de pentecoste. Em Israel. É para eles. Como o carnaval. É para os brasileiros. Eles se reúnem. Em massa. Para comemorar. Eles se reúnem. Em aglomeração. De milhões de pessoas. Para comemorar. A festa de pentecoste. A festa da páscoa. A festa de purim. E outras festas. Que Israel. Comemorava. Mas dentre elas. A de pentecoste. É uma das mais fortes. Então tem milhares de pessoas. Festejando. Tem milhares de pessoas. Comemorando. E a igreja. Está lá. Cento e vinte crentes. Dizendo. Então vem. Como prometestes. Derrama. O teu espírito. Aleluia. Mas eles estavam. Tão desesperançados. Que eles devem ter acordado. De manhã. Feito uma consagração. Zinha. E sentado. Porque a bíblia diz. Que eles estavam sentados. Eles já não estavam. Nem orando com tanto fervor. Estavam sentados. A bíblia diz. Que de repente. Veio do céu. Um vento veemente. Impetuoso. E encheu. Toda a casa. E foram vistas. Por eles. Línguas. Repartidas. Como que de fogo. As quais. Posaram. Sobre a cabeça. De cada um. E começaram. A falar. Outras línguas. Conforme o espírito. Santo. Lhes concedia. Que falassem. Aleluia. É isso. Me chama a atenção. Esse termo. E. De repente. Veio do céu. Porque Deus gosta disso. De repente. Veio do céu. Aleluia. Eles estavam assentados. Não estavam esperando. Mas de repente. Veio. Talvez a tua expectativa. Aleluia. Está zero hoje. Mas de repente. Pode vir do céu. O teu milagre. De repente. Pode vir do céu. A tua cura. De repente. Pode vir do céu. O teu socorro. De repente. Pode vir do céu. A unção do Espírito Santo. Que tu tem orado pedindo. De repente. Pode vir do céu. A salvação do teu marido. De repente. Pode vir do céu. A salvação do teu filho. Da tua filha. E do teu parente querido. De repente. Pode vir do céu. O basta. Para essa pandemia. Causada. Pelo que vem de 19. De repente. Pode vir do céu. Aleluia. Aleluia. O teu casamento. De repente. Pode vir do céu. A cura. Para essa doença crônica. De repente. Pode vir do céu. Aquilo que tu tem orado. Pedido. Quem acredita. Que pode acontecer. O de repente. De Deus. Na tua vida. Na tua história. Adore a Deus. Adore a Deus. Ela é bacana. Oh glória. Eu vou liberar uma palavra profética. Que de repente. Vai ter surpresa. De repente. Vai ter surpresa. De repente. Tu vai receber uma ligação. Que vai ter notícia boa. De ela. Ela é bacala. Chore. A calabrovia. Mungere paia. O remandarásia. Oh glória. De repente. O caminhão. Vai parar na porta. Da tua casa. De repente. A casa própria. Vai sair. De repente. Ora. Bá. E a xéria. Ora. Macana. Eu não sei. O que tu estás esperando. Mas eu profetizo. Que haverá um. De repente. De Deus. Para que o nome dele. Seja glorificado. Na tua história. E a Bíblia diz. Que de repente. Vem do céu. O vento. Vem mente. Impetuoso. Enche toda a casa. E todos foram cheios. E começaram a falar. Em outras línguas. Aí eles. Saem. De dentro. Do templo. Porque a ordem. Era para ficar. Até serem. Revestidos. De poder. Quando eles. Recebem. Do céu. Porque a Bíblia. Diz que veio. Do céu. Eles saem. Para fora. Quando eles saem. Para fora. 120. Crentes. Batizados. Com o Espírito Santo. Falando. Em línguas. Ainda que foram. Na sua própria língua. Mas estavam. Falando em línguas. Quando. O povo. Que estava. Festejando. O dia de Pentecoste. Vê aquilo. Eles param. A festa. O glória. O glória. Param. O que está fazendo. Se fosse no Brasil. Teriam desligado. Os trios elétricos. Se fosse no Brasil. Teriam. Parado. As micareias. Se fosse no Brasil. Teriam. Suspendido. Só imediatamente. Para parar. Para olhar. Para aquilo. Quando eles olham. Tem 120 crentes. Falando das grandezas. De Deus. Cada um. Em um idioma. Diferente. Eles olham. Para eles. E começam. A dizer. Que eles estão. Embriagados. Pedro. Pedro olha. E diz. Não tem ninguém bêbado aqui. Se fosse no Brasil. Iam dizer. Então. Isso é o que? Crack? Não. Também não é crack. Maconha? Não. Então é rachixe. Só pode. Não. Também não. É lsd. De maneira nenhuma. Isso é caninha da roça. Não. 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 É pinha do engenho. Pode falar. Não. 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 E que jaxe é isso? Pedro olha. E diz. Não. Não. Tem ninguém bêbado aqui. Isso aí. É o que predisse Joel. E há de ser. Que nos últimos dias. Diz o Senhor. Derramarei do meu espírito. Sobre toda a carne. E os vossos filhos. E as vossas filhas. Profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Também derramarei do meu espírito. Sobre os meus servos. E as minhas servas. E naqueles dias. Profetizarão. Tem servo e servo aí. Tem. Tem. Então receba. O poder do Espírito Santo de Deus. Glória. E a Bíblia diz que eles começam a dizer. O que nós precisamos fazer para ser salvos. Pedróleo disse. Arrependam-se. E sejam batizados. E a Bíblia diz que naquele dia. Quase três mil almas. Se convertem. E são batizadas. São cheias do Espírito Santo. Oh glória. E detalhe. O Espírito Santo veio e ficou. Ele está no nosso meio. Ele está presente em nosso meio. Aleluia. O Espírito Santo ainda é real. E depois de cheios do Espírito Santo. Eles enfrentaram a morte. Até zombando dela. Quando foram crucificar. Pedro. Pedro olhou e disse. Não sou digno. De ser crucificado. Igual o meu mestre. Me coloque de cabeça para baixo. Me crucifique de cabeça para baixo. Quando foram jogar João. Dentro de um caldeirão. De azeite quente. João disse. Se eu fosse um pouquinho mais novo. Eu pulava aí dentro. Mas como eu não dou conta. Me joguem logo aí. Que eu quero me encontrar. Com o meu Salvador. Paulo sabia que ia morrer. Sabe o que ele faz? Começa a deixar declarações. Olha. Eu combati o bom combate. Acabei a carreira. E eu guardei a fé. Agora está próxima a minha partida. Aleluia. Se você pega a história da igreja. João Ruzi estava sendo queimado numa fogueira. Sabe o que ele faz? Profetiza. Ele começa a dizer. Hoje estão matando um ganso. Mas daqui a cem anos. Deus vai levantar um cisne. E ninguém poderá matá-lo. Cem anos depois. Deus levanta Lutero. E Lutero diz assim. Se eu morrer. De enfermidade. Será uma vergonha para o Papa. Porque a ordem era para matar Lutero. E Lutero não morreu por morte matada. Então é isso. Que a gente venha criar. Eu sei que os dias são difíceis. Mas que nós venhamos criar. Dentro de nós. Uma esperança viva. Que nós venhamos reacender a chama do Espírito. Porque se preciso. Enfrentar a morte. Enfrentaremos. Glória a Deus. O glória. Se preciso. Voltaremos. Já adiantados para a nossa pátria. Mas tem um porém. A morte só toca. Em quem Cristo quiser que toque. Aleluia. Rebante. Orevai. se deus não quiser que a tua casa seja atingida ela não vai se deus não quiser que a tua família seja atingida ela não vai aleluia e se for atingida rompe mão quando deus não quer que o cliente não morre não morre pode aquecer a fornalha sete vezes mais não morre pode o leão tá três dias com fome não morre pode aleluia acontecer o que for quando deus não quer que morra não morre aleluia louvado seja o nome do senhor dos exércitos se coloque de pé em nome de jesus aleficante uma canção aqui glória seja dada a jesus revigore a sua fé hoje esse cristo que viram ele subir veremos ele descer para buscar a sua igreja o tempo está próximo